Quero ouvir, rapaziada! Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudade, quero te ver Amanheci tristonho Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os teus braços Cada abraço teu sustenta meu regaço Meu amor Cada beijo teu aumenta meu desejo Meu amor Volta que eu almejo a nossa harmonia Um dia Uma canção de amor Pra você Pra você No fundo desse bem tem chama Meu amor Meu coração acaba de apaixonado Sinto saudade, quero te ver Amanheci tristonho Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os teus braços Meu amor Cada abraço teu sustenta meu regaço Meu amor Meu amor De cada beijo teu aumenta meu desejo Meu amor Volta que eu almejo a nossa harmonia Um dia Um dia Um dia Um dia Volta que eu volto a estudar Volta que eu volto a estudar Presto vestibular Pra psicologia Um dia 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 Volta que eu quero você pra fazer amor e te dar alegria Volta que eu não sei nadar, mas pra te acompanhar eu até aprendi Volta que eu te faço um samba, te faço um poema Te faço poesia Bom dia, bom dia Um samba bom na parada, com muita platucada e com harmonia Bom dia, bom dia Bom dia Meu mundo tem amor para te dar Olha meu céu, azul da cor do mar Olha pra mim, te quero mais que tudo Seu mundo é o que eu mais preciso pra sobreviver Você é o meu paraíso O sorriso mais bonito que já vi É o meu paraíso É a cor que o arco-íris deu pra mim É tudo o que eu preciso Um sonho, uma ilusão Que me deixou perdido Perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo Pro nosso caso antigo Renascer O nosso mundo é o amor É muito mais que isso Existe o teu olhar Eu sou o teu narciso Transforma o mundo em Lá, lê, 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 lá, 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 lá O nosso mundo é o amor É muito mais que isso Aqui no Porto Black E vai poder se ouvir Eu sou o seu narciso Do LP, Teptec O meu coração É só o mundo é o amor Paixão Coisa linda, rapaziada Quem gostou bate palma Salve, salve, Torifoga Tamo junto, rapaziada Felicidade Veniu a lua me contar Que eu nasci pra te amar Eu não quis acreditar Enganei seu coração Veio o sol pra me acordar Numa tarde de verão Veio o vento pra soprar A poeira É o azul daquele mar Jogou verde pra saber Se eu sabia te amar Ou queria te esquecer Mas a luz dos olhos meus É a luz dos olhos seus Foi assim que eu me encontrei Tô de bem com Deus Sou um beija-flor que encontrou o seu mel E na sua vida que eu te dou Eu te dou meu céu Sou um beija-flor que encontrou o seu mel Que encontrou o seu mel Me dá sua vida que eu te dou Meu céu Sou um beija-flor que encontrou o seu mel Me dá sua vida que eu te dou meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Meu céu Droga receber a paz que não Procurei, por mais Eu quero me envolver com um novo amor Você não vai fazer uma vez O meu interior, sorrindo enfim Já me desabrigou Vou conversar com as flores Com meus dissabores Quero perfumar No meio da noite Eu tenho as estrelas Que o meu caminho Vem iluminar e assim Meu coração vai conhecer O mundo bem melhor Ser santo a dor maior Vai se abrir Será feliz a vida inteira Adeus companheira Fria, solidão e assim Assim Meu coração vai conhecer O mundo bem melhor Ser santo a dor maior Vai se abrir Será feliz a vida inteira Adeus companheira Fria, solidão Vou conversar com as flores Com meus dissabores Quero perfumar No meio da noite Eu tenho as estrelas Eu tenho as estrelas Que o meu caminho Vem iluminar e assim Meu coração vai conhecer O mundo bem melhor Ser santo a dor maior Ser santo a dor maior Vai se abrir Será feliz a vida inteira Adeus companheira Fria, solidão e assim E assim E assim Meu coração vai conhecer O mundo bem melhor Muito obrigado, família Alô, chefe Vambora Vambora Vambora, meu filho Nossa paz retornará Pra que brigar De olho que deu A distância até pode destruir Um grande amor Tente afindar Se faltar a confissão Se faltar a confissão Ambas as partes vão chorar Valorizar Depois que perder É tomo, é tomo, sei Recomeçar É reconhecer E a chance Então É sublime somar Vamos nos definir Para multiplicar Nas águas do seu rio O meu mar tem que deságuar Vamos nos definir Para multiplicar As águas do seu rio As águas do seu rio Vão se encontrar Nossa paz retornará Pra que brigar Pra que brigar Pelo que ter A distância até pode destruir Homem de amor Homem de amor Tente afindar Se faltar a compreensão Ambas as partes vão chorar Valorizar Depois de perder Depois de perder É como Encontrecer Recomeçar É reconhecer É reconhecer É reconhecer Que a chama não se desce Então Então Bonito É sublime somar Vamos nos definir Para multiplicar Para multiplicar Nas águas do seu rio O meu mar tem que deságuar Vamos nos definir Para multiplicar Nas águas do seu rio O meu mar tem que deságuar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Nas águas do seu rio O meu mar tem que deságuar Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Nas águas do seu rio Vão se encontrar Bonito Beleza 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 Eu vou pra gambói de Lapa pra Lapa E aí? Aí o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina e pra minha surpresa Alguém dizem Santa Teresa Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vambora 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 Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola O galo cantar Corro dos prazeres Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola O galo cantar Ai amor 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 me perdoa Se às vezes eu surto Tirando essas rodas de cor E não lembro de voltar Amor Você sabe bem Minha doce é uma gêmea Quem tem alma boêmia Não consegue segurar Segurar, segurar É que o samba pega que nem feitiço E quando me pega eu enguiço Só saio quando acatar Eu vou pagar a noite Na mão pra lá Ai o bom senso me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina E pra minha surpresa Aquele clima que a gente tem Nessa roda de samba maravilhosa Vem, vem Bate na palma da mão Bate na palma da mão Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola O galo cantar Corro dos prazeres Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola O galo cantar Amor me perdoa Se as vezes eu surto Tirando essas mãos que eu curto E não lembro de voltar Você sabe bem Minha dor Se é uma gêmea Quem tem a alma Uma mulher Não consegue segurar Que jeito? É que o samba pega que nem feitiço E quando eu pego em risco Só saio quando acabar Eu vou pra gambor E de lá vou pra lá Ai o processo me escapa Amor eu não sei como evitar Eu subo a colina E pra minha surpresa Alguém disse Santa Teresa Vamos lá minha gente Olha a palma na mão Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu não Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola O galo cantar Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manola Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola O galo cantar Corro dos prazeres Que você me dá Quando eu não sair de manola Eu vou te levar Eu vou te levar Você dorme cedo Eu só vou deitar Quando dou o tom da viola O galo cantar Quando dou o tom da viola O galo cantar Quando dou o tom da viola O galo cantar Amor me pegou O galo cantar O galo cantar Vem da bala Vamo lá, vamo lá Quem quer madrugar, fora e azular Conhece o caminho e quando o jeitinho Oi, vem sempre no lugar Quem quer fogozar, quer noitar, virar Não vê que a noitada virou madrugada Deixa clarear, ioliu Então vamo lá, ioliu Então vamo lá, ioliu E que forma daquela parada Que logo na entrada tem Aquela parada tem Anto com a rapada tem Pra dar grê, pedeco, campo, raldeco Naquele boteco tem Um contrasteado tem Sino que morrinha tem Pra gente jogar, ioliu Então vamo lá, ioliu Então vamo lá, ioliu Então vamo lá, ioliu Então vamo lá, ioliu Naquela vendinha que a linha jurou que tem Caminhada boa tem Vamos lá, ioliu Esse balanço aí, meu gente Onde sai a trem Sem dúvida que a linha jurou que tem Então vamo lá, ioliu 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 Vem dá pra, manda a mão 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 Coisa linda Muito obrigado, gente Quem gostou Mais barulho aí Esse é o gol de folga a gente Coisa linda, meu povo Valeu, rapaziada Mãos Se rendem A outras que tudo levam Quase em extinção Mãos honestas Amorosas Em nossas pobres mãos Partem as cordas Pago pra ver Queimar em brasa Mãos de bachareis Que não condenam mal Que não sentam vel Em troca do fio metal As mãos de bachareis Que não condenam mal Que não sentam vel Em troca do fio metal Mãos de fiéis Mãos de bachareis Que não condenam mal Que passaram na torre de babel Porque desafiaram mãos no céu Mãos se rendem Há outras que tudo levam As mãos de bachareis Que não condenam mal Que não sentam vel Em troca do fio metal Mãos de bachareis 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 Vou confessar, vou confessar pra vocês Que sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é que não? Quando é pequeno que tal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar E vou Vou confessar pra vocês Que sempre no fim do mês Tô de folga, vim sambar com a rapaziada Comemorar Como é pequeno que tal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar A gente sempre gosta de se reunir Cantar, bater, um papo, se descontrair Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha E sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde isso tudo acontece Filma o pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Vem! Na laje Onde se coloca o churrasco pra assar Local de... Na laje Onde é que se toque pelo futebol É... Na laje Onde é que se curte o domingo de sol É... Na laje Onde é que se faz o pagode legal Para a gente Na laje O mestre cadeia O grupo fundo de quintal Na laje Onde é que se canta o samba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor É... Alba da mão, velho Vou confessar Vou confessar Pra você E sempre no fim do mês É... Eu também gosto de comemorar Comemorar O meu pequeno quintal Eu chamo o meu pessoal É... Faço a festa A gente sempre gosta de se reunir Você do que? Acaba a ter um papo Se descontrair O que? Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha Que sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde se tudo acontece Firma o pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Onde se coloca o churrasco pra assar Bora, gente Na laje Onde é que se toca e beca o futebol Na laje Onde é que se curte o domingo de sol É... Na laje Onde é que se faz o pagode legal Na laje O mestre cadeia o grupo fundo de quintal Na laje Onde é que se canta o samba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor É... Na laje Palma da mão 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 Vou confessar Cantar lindo sempre uma alegria, sempre uma felicidade E quem gosta de samba e quem gosta de Arlindo Cruz Bate palma, bate palma, bate palma com Arlindo Olha pra dentro de nós Nosso amor terminou no deserto Você vem me condenar Mas sabe que errou também Olha pra dentro de nós Nosso jardim aborreram as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegou até calafrio no corpo Que a tristeza invade meu rosto Quando lembro teu beijo, teu gosto E a farra que a gente fazia Onde foi nossa magia? Nosso mundo encantado Foi sofrendo lado a lado Que o amor se acabou Chegamos ao fim, tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só rezo a chorar e se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim, tá doendo sim Nossas fotos perderam as flores Nossas fotos perderam as cores Nossa cama está tão vazia Chegou até calafrio no corpo E a tristeza invade meu rosto E a tristeza invade meu rosto Quando lembro teu beijo, teu gosto Palma da mão Chegamos ao fim, tá doendo sim Eu chego a perder a voz Só rezo a chorar e se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim, tá doendo sim Palma da mão Eu chego a perder a voz Só rezo a chorar e se lamentar Pelo que restou de nós Chegamos ao fim, tá doendo sim Eu chego a perder a voz Maravilha, maravilha Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Muita luz, muita paz Uma salva de palmas pra vocês aí E pra essa rapaziada maravilhosa Viva a candeia, minha gente Viva! Luiz Carlos da Vila A chama não se apagou Nem se apagará És luz de eterno fogo Candeia O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia A chama A chama se apagou Nem se apagará És luz de eterno fogo Candeia O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Todo tempo que o céu abrigar os encantos É uma lua cheia E o pescador afirmar E ouviu cantar da sireia E as fortes ondas do mar Sorrindo a brincarem com a areia A chama A chama não vai apagar A chama não vai apagar Candeia A chama A chama se apagou Nem se apagará És luz de eterno fogo Candeia O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Onde houver uma crença Uma gota de fé Uma roda Uma aldia Um sorriso no olhar Que é um poema de fé Sangue a correr nas minhas Um cantar à vontade Outras coisas que a liberdade De semeia A chama não vai apagar Candeia A chama A chama não se apagou Nem se apagará És luz de eterno fogo Candeia O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Onde houver uma crença Uma gota de fé Uma roda Uma aldia Um sorriso no olhar Que é um poema de fé Sangue a correr nas minhas Um cantar à vontade Outras coisas Que a liberdade De semeia A chama não vai apagar Candeia A chama A chama não se apagou Nem se apagará É luz de eterno fogo Candeia Candeia O tempo que o samba viveu O sonho não vai acabar Candeia Candeia Alô, Cezinha É contigo, meu cumpadre Bate na palma da mão Palma da mão Tchau Palma da mão Alegria, meu povo Vou levantar Vou levantar que eu não aguento Vou levantar que eu não aguento Faz barulho aí, minha gente Esse é o Cezinha Viva Dona Ivone Lara Viva Nelson Carvalho Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Eu gosto assim Você entrou na minha vida Usou e abusou E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Diz Deus que tanto insistiu Pro prazer Pra vindar-se de mim Diz Deus que é carregue de amor Se precisa pode me trocar Não, pra que lamentar O que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Você entendeu E o amor não pode Ater Sem compreensão A desunião Desde a parecida E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era certo Saltou de foda Cante! Não foi surpresa Chora, chora Canta, canta, canta Aí eu me aguento Vai, vai Diz Diz Que é carente Ele que é carente de amor Se precisa pode me trocar Se precisa pode me trocar É que eu falei pra afirmar Se precisa pode me trocar Eu avisei pra você Se precisa pode me trocar Ah, lá vai Ae, lá vai Vou levantar de novo, não aguento Por favor, por favor Me ajudem Bate na mão da mão Tchá, 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 tchá Me ajudem Tchá, tchá, tchá Me ajudem Aliás, diz Aliás Me ajudem Tchá, 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 tchá Quando vai Vai me chover Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode Casar Não vamos querer Não vamos querer Tchá, tchá Como vai Tchá, tchá, tchá Não vamos querer Tchá, 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 tchá Alayá, alayá, alayá Por favor, canta, hein Por favor, diz, diz Não me olhe assim Se não for, vou me perdoar ali Alayá, alayá, alayá Se isso acontecer Esquitipi, esquitipi, esquitipi Gerardo! Vai tomar, alayá, alayá Já tem que acontecer Vamos cantar, mas cuidado Não vou tocar mais, não vou tocar mais Vou tocar mais, não vou tocar mais Bate na palma da palma Você não vai 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 Bate na palma Bate na palma Ah, 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 ah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, oh, oh Vale mais que a luz do sol Vale mais que o céu azul Mais que um veleiro no mar Indo pelo vento sul Vale mais do que o ar Numa noite de verão Vale o pranto a enxugar Esvantando a solidão E somente sonhar Com o ar espalhando desejos Só me vale expressar Um mero sorriso aceso Vale mais que a imensidão Vale mais que o mundo aos pés Vale mais que o próprio ser Na aliança das marés Vale mais que festejar As vitórias, as razões Vale mais que fascinar Pelo canto das multidões Vale todo o prazer Sentir um abraço, um beijo Vale estar com você Me virem coberto de beijos Quero ouvir vocês! Se a luz, se a luz Quem já nos viu já percebeu E entendeu porque é lá Vale mais que a luz do sol Vale mais que o céu azul Mais que o beleiro no mar Indo pelo vento sul Vale mais do que o luar Numa noite de verão Vale o pranto a enxugar Esvantando a solidão E somente sonhar E somente sonhar Com o ar espalhando desejos Só me vale expressar Um mero sorriso aceso Vale mais que a imensidão Vale mais que o mundo aos pés Vale mais que o próprio ser Na aliança das marés Vale mais que festejar As vitórias, as razões Vale mais que fascinar Pelo canto as multidões Vale todo o prazer Sentir um abraço, um beijo Vale estar com você Me virem coberto Solta o gogão, só vocês, vai! Se a luz, se a luz Se a luz não está acesa Os corpos ganham luz Quem já nos viu já percebeu E entendeu por que ela Coisa linda Mais um sabaceu, Elisinho Gosto assim, eu gosto assim Ei, parceria que eu fiz com tudo nobre Vamos relembrar Eu parei Parei na bebada desse tantã Só vim conhecer e fiquei assim E agora que já descontou Manhã, manhã Gostei, só saiu depois do fim A sorte, a sorte Provando que é minha fã Um bruto bonito sorriu pra mim Pra vencer a minha tristeza O samba é o melhor de fã Me faz esquecer tudo que é ruim Ruim No samba só tem alegria No samba só tem bababá Perguntam se volto Digo que sim Com cafaco e viola O samba vai continuar Com curica e bandeiro O samba vai continuar Faz um partida o samba dolente Naquele grotinho chorar E a galera? Na galera na palma, na palma No samba afirmar Com cafaco e viola Outra vez o lugar E o samba vai continuar É cuica, é bandeiro O samba vai continuar Faz um partida o samba dolente Naquele grotinho chorar Quero ouvir a galera? Na galera na palma, na palma No samba afirmar Nesse samba, gatinha gostosa Vem toda cheirosa só pra namorar Nesse samba, lá lá que é chuteco Só dá tiro certo pra não se queimar Tem malando montado na grana Com a viciã vem tempo pra gastar E a galera com muita alegria De noite, de dia, chega pra cantar É cavaco, é viola O samba vai continuar Com curica e bandeiro O samba vai continuar Faz um partida o samba dolente Pra aquele grotinho chorar Quero ouvir Na galera na palma, na palma No samba afirmar Eu parei Parei na nevada desse Só vim conhecer e fiquei assim E agora que já despontou Amanhã, amanhã, amanhã Gostei, só saiu depois do fim Foi a sorte A sorte provando que é minha fã Comprou o bonito sorrir Pra mim Pra ver se é minha tristeza O samba é o melhor irmão Que faz esquecer do que é ruim O samba só tem alegria O samba só tem mamã Eu vou te dar Olha a palma da mão Com cavaco e viola O samba vai continuar Com curica e bandeiro O samba vai continuar Faz um partida o samba dolente Pra aquele grotinho chorar Chora, chora É cavaco e viola Outra vez eu vou lá O samba vai continuar É cuica, é cuica, é bandeiro O samba vai continuar Faz um partida o samba dolente Pra aquele grotinho chorar Quero ouvir E a galera na palma da mão Vai no samba afirmar E a galera E a galera na palma da mão Vai no samba afirmar De novo E a galera na palma da mão Vai no samba afirmar Meu, São Paulo, Rio, Rio, Janeiro Espírito Santo até o Paraná Galera E a galera na palma da mão Vai no samba afirmar Galera E a galera na palma da mão Vai no samba afirmar E a galera E a galera na palma da mão Vai no samba afirmar Bonito! Tô de folga, tô de folga, tô de folga Boa noite, boa noite, boa noite, gente! O nosso amor é bom assim, é me querer É tudo enfim, a paz e a luz E nos contos ao desconhecido Estou feliz por ter você, me dê a mão Faça de contas que só existe nós Nesse mundo imenso Eu estou propenso A nenhum momento te deixar na mão É todo o seu, meu coração Vem! Vem! Vamos seguir nessa jornada Vem! Que juntos somos como uma murara Nenhum motim, ou coisa assim Pode nos te dar Se o nosso sentimento lá na base está Êêêêêêêêêêêêjoo Vamos viver o melhor momento Êêêêêêêêêêêêêêêêêê E sejamos forte, um belo exemplo E muitos serão que nos aplaudem A nos vir passar Laue, 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 laue O nosso amor é bom assim Vem querer, é tudo enfim A paz e a luz E nos conduz ao desconhecido Sou feliz por ter você Me dê a mão Faça de contas Que só existe nós Nesse mundo imenso Eu estou convencendo A nenhum momento Te deixar na mão É tudo seu meu coração Vamos seguir nossa jornada Que juntos somos como um papo nada Nem um botinho Pois assim pode nos tirar Que o nosso sentimento não dá nada estar Vamos viver o melhor momento Sejamos forte o belo exemplo Que muitos serão Que nos aplaudir A luz de passar Pois é linda, maestro! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Eu não tive a intenção de pecar, mas aconteceu Foi falar de bom pra crescer no bar, menina Os segredos, você jogou velho demais Em pensar perdoa habilidade, você me querer Louca de prazer e eu te deixar Da saudade que eu vou dando Me pega, que leva, você já é bom Me põe o seu dedo, me vai ser bom Sem você comigo é o meu castigo E a vida sem vida, minha querida Sou força que dança, boba de medo Sou triste criança, eu sou o seu dinheiro A dor se agitada, sem os meus joelhos E sem inserança, por um de medo Foi você, foi você, foi você Que me desceu Que me desceu Que me desceu Eu não tive a intenção de pecar, mas aconteceu Quando aconteceu Quando aconteceu Eu não tive a intenção de pecar, mas aconteceu Quando aconteceu O seu dedo, o seu dedo Você jogou velho demais Eu não tive a intenção de pecar, mas aconteceu Vem pensar perdoa habilidade, você me querer Vou pra dizer E eu te deixar na saudade Bote na mão, bota a mão E bebe a minha exaltida E bota o seu dedo e faz erro Sem você comigo é o meu castigo E a minha descendida, minha querida Sou cansa que cansa, não bate medo Sou bicho e criança, sem você de medo A dor se agrada, sem seus sorridos E sem esteraça, burro de medo Joga lá em cima, na palma da mão A dor se agrada, sem seus sorridos E sem esteraça, burro de medo A dor se agrada, sem seus sorridos E sem esteraça, burro de medo Foi você Alvizinho Boa! 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 comecei Pai Boa! Boa! Valida, vai amor Concei Pai Agora, meu bem, meu bem, não sei por que Te amo tanto, te enlouquecer Quando te vejo, moraçanhada Se requebrando na roda da batuca do peito Por que chegarei? Era tanto medo de te perder Tudo malandro e a desejada Pois seu amor fez no meu peito sua morada O que mais tenho medo? É a saudade Em você encontrei mulher Felicidade Pois sem você minha vida não é nada Não tem lua, sol nem madrugada Sem você minha vida, mulher não é nada Não tem lua, sol nem madrugada Eu vou te enxorrer pra ninguém te enxorar Eu vou mandar vencer pra ninguém te enxorar Quando entrar no samba, com seu lindo requebrado Sinto o seu homem e me deixo embaraçar Para, meu bem, meu bem, não sei por que Te amo tanto, te enlouquecer Quando te vejo, moraçanhada Se requebrando na roda da batuca do peito Por que chegarei? É tanto medo de te perder Porque o malandro é desejada Mas seu amor fez no meu peito sua morada O que mais tenho medo? É a saudade Em você encontrei mulher Felicidade Pois sem você minha vida, mulher não é nada Não tem lua, sol nem madrugada Pois sem você minha vida, mulher não é nada Não tem lua, sol nem madrugada E aí, menina, eu vou te esconder Pra ninguém te olhar E aí, menina, eu vou mandar vencer Pra ninguém te enxorar E aí, menina, eu vou te esconder Pra ninguém te olhar Eu vou mandar vencer, pra ninguém te cercar Aqui eu vou te esconder, pra ninguém te cercar Agora que eu vou mandar vencer, pra ninguém te cercar Beleza! Alô, Sandoval! Vamos chegando! Quem sabe é que vamos juntos, gente! Andei, 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 andei Violão e proleira Com saudade da Ribeira Terra do meu bem, querido Andei, andei por aí afora Dei um toque na viola E fez esquecer você Mas juro que andei Andei, andei por aí afora Dei um toque na viola E fez esquecer você Mas será, será? Bahia minha linda Me relembra ainda Aquele dia de verão Você que me foi encantada por Boba Cabana De manter a cena chama E sem ter essa fechada Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me amar Com coração Vou pra festa da Ribeira Com bandeira e violão Vou cantar a noite inteira Pra você Se for, se for, se for, se for Volta comigo pro Rio, Bahiana Ei, Bahiana Vem da guerra do São Paulo Vem de lutar com a morena Serrano Com bagode batida Na forma da boa E a volta do rio Ei, ei, ei Vem da guerra do São Paulo Vem de lutar com a morena Vem de lutar com a morena Serrano Vem de lutar com a morena Com bagode batida Andei, 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 violão e amorela Com saudade da rimeira, terra do meu bem Andei, andei, por aí a fora Tem um toque na viola Andei, andei, por aí a fora Tem um toque na viola E me fez ser de você Vai, será, será Vai, aninha linda E relembra ainda Aquele dia de verão Não sei que ficou encantada com a Bacabana Ver manter acesa a chama Incendei essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me amar no coração Vou pra festa da rimeira Com bandeira e violão Vou cantar a noite inteira pra você Vamos embora, se abraço, vamos embora Vamos embora, vamos embora Lembra a terra do Sambal Lembra a terra do Sambal Deixa lutar com a Bacabana Com bagó de batido na palma da Bacabana Volta comigo, ei, ei, ei Volta comigo pro Rio, vai, aninha linda Lembra a terra do Sambal Deixa lutar com a Bacabana O bagó de batido na palma da 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 Bacabana